Nesta segunda-feira, aconteceu mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro. Os vereadores fizeram indicações e requerimentos ao Executivo, como limpezas de terrenos, conserto de mataburros, reativação da fonte luminosa, entre outros. A presidente da Câmara, Ângela Maria de Souza Vitor, solicitou quais as pendências na elaboração do Plano de Ações Articuladas PAR pelo município que impedem o recebimento de recursos para a educação, como aqueles disponibilizados pelo deputado federal Zé Silva. Eu fiquei sabendo que o município tinha uma pendência porque o deputado federal Zé Silva ia mandar para a gente, para o município, uma verba através da minha pessoa para a educação. E quando nós fomos cadastrar, entrei em contato com a prefeitura, a prefeitura não conseguiu cadastrar porque estava com pendência. Mas os nossos assessores lá, o deputado Zé Silva, já estão trabalhando para que seja liberada essa pendência. Segundo o assessor da prefeitura, diz que as pendências já foram solucionadas, o que está só dependendo do Ministério da Educação. Eu espero que seja. Ângela Vitor ainda propôs o projeto que institui o Programa de Valorização dos Profissionais do Sistema de Limpeza Pública Urbana do Município. A vereadora também é autora do projeto que institui, no calendário oficial de eventos de Carmo do Rio Claro, o Dia Municipal do Gari. Nós precisamos valorizar mesmo esse pessoal. Porque você já percebeu a cidade? Se não tivesse esse pessoal da limpeza pública, que trabalham aí nessas meninas, trabalhando nessas pracinhas, limpando essas tarjetas. Então está na hora de valorizá-los. Proposta de emenda de autoria do vereador Inácio Roberto Lopes ao projeto de lei que proíbe a comercialização de copos e canudos plásticos distribuído às comissões competentes. Existe um projeto de lei que vai proibir o uso de canudo de plástico e copo de plástico. Então eu pedi essa emenda para dar um prazo aos comerciantes, que devem ter estoque, entendeu? O prazo de um ano, para adequar para essa lei começar a entrar em vigência. E nesse intervalo de tempo de um ano, dá para o pessoal acabar com esse estoque que tem guardado e comprar os copos e os canudos de papelão que existe no mercado. Os vereadores debateram sobre o projeto de lei enviado pelo Executivo, que autoriza a contratação da operação de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1,2 milhão para compra de caminhões. José Joaquim Silva pediu se algum responsável puder comparecer à Câmara para explicar melhor o projeto, para assim ser votado com maior segurança. Felipe Cardoso Cariello disse que não dá a aparecer enquanto não tiver uma resposta da Prefeitura. Ficou decidido que a comissão vai enviar um ofício à Prefeitura para agendar uma sessão extraordinária para a próxima semana para esclarecer o valor contratado pelo município. Patoso Cariello A CIDADE NO BRASIL